As aulas tiveram início na última segunda-feira, mas antes de aprender as técnicas foi realizada uma reunião com 20 alunas que irão aprender a produzir o chocolate, ou melhor, o que pode ser feito com ele. Sob a mesa estão algumas amostras do que pode ser produzido com o chocolate, bombons e ovos de páscoa. Outro curso também está sendo ministrado na zona rural, na localidade Três Voltas. Lá os produtores rurais aprenderão técnicas dos derivados do leite. Aqui em Parauapebas, a responsável pelo curso é Dinar Lima, que é a instrutora do SENAR e explica como serão as aulas. O primeiro dia, como hoje, a gente faz a abertura, que chama-se aula inaugural, a gente faz a abertura, conhecimento de todo mundo, se apresentar, eu faço ficha cadastral e falo do SENAR, falo de higiênica básica, prática. O original da dos Santos é uma das alunas contempladas. Ela adora cozinhar, vai unir o útil ao agradável. Eu estou muito ansiosa, eu quero aprender, porque também logo, porque eu gosto de cozinhar, também eu amo cozinhar, mas eu ainda nunca tinha recebido essa oportunidade para mexer com chocolate, essas coisas, mas eu estou bem interessada e eu vou fazer de tudo para me aprender. Já para a dona Nalva, é uma ótima oportunidade de aprender novas técnicas para ajudar na renda familiar. Aprender a mexer, a fazer, porque fazer aquilo que a gente gosta de comer é maravilhoso. Eu amo fazer chocolate, amo comer chocolate e fazer o chocolate para mim vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser algo bom, uma renda a mais para mim, para minha família, para minha casa.